Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, vocês viram que hoje foi dia do sorteio dos grupos do Campeonato Paulista Eu não sei você, mas eu não consigo conter a emoção de tanta expectativa que eu tô pelo início do Campeonato Paulista Nossa Senhora, que tesão assistir o Campeonato Estadual Ai meu Deus, mano, nossa cara, Campeonato Paulista é muito chato, velho Até chegar na fase decisiva e olha lá, enfim, saiu os grupos E desse encontro aí, pra acompanhar o sorteio, saíram algumas falas da nossa excelentíssima presidente E eu queria trazer pra cá A primeira delas é sobre o avante e relacionado ao cambismo também O Fragoso, sumiu o nome dele, o Fragoso apurou, conversou lá com a Leila Que a ideia do Palmeiras é ter a biometria funcionando já pro Campeonato Paulista Então é pro começo do ano que vem praticamente Já deve tá tudo rolando aí, caso essa promessa se concretize O Palmeiras deve aproveitar esse tempo que não terão jogos aí no Allianz Pra fazer a instalação de todo o equipamento necessário Eu acho que com essa chegada da biometria, com a parada funcionando bonitinho Com certeza vai reduzir muito a questão do cambismo Mas vai ter que ser uma tecnologia muito boa Que não cause nenhuma lentidão, nenhum erro de leitura Durante aí a entrada do torcedor Porque pra quem vai no Allianz sabe que nos momentos em que a partida tá começando Principalmente as partidas de grande apelo E a galera deixa pra entrar mais no final É uma muvuca grande, né? Então precisa ser um negócio ali realmente papum Um negócio rápido, jogo rápido aí Mas tomara que de fato o Palmeiras instale logo esse material aí E que dê tudo certo, né cara? Porque precisa mesmo pra 2023 dar um basta nessa questão de cambismo Que eu acho que hoje esse é o ponto mais nocivo do avante Tem uma série de coisas que precisam melhorar, a gente sabe Mas o pior de todas, sem dúvida, é o cambismo, né? Isso aí tá totalmente fora de controle, totalmente fora da realidade E é o que eu acho o torcedor mais se sente lesado Mas enfim, vamos esperar pra ver, né? Espero que o Palmeiras realmente cumpra com esse compromisso aí com a sua torcida Bom, e também a Leila acabou falando sobre contratações E nessa fala, pra mim, ela jogou muito nas costas do Abel Desenhou um alvo aí nas costas do treinador Tô com um abre aspas aqui, ó, vamos lá Leila reforçou a avaliação de Abel Ferreira e disse que o Palmeiras deve fazer poucas contratações Pra temporada que vem Na avaliação da presidente não são necessárias muitas mudanças no elenco Que pode conquistar o vínculo brasileiro nessa quarta-feira Abre aspas pra dona Leila O Palmeiras está sempre... não O Palmeiras está sempre em busca dos melhores atletas Como o nosso técnico já conversou com vocês, não haverá grandes contratações Não precisamos de muitas contratações Toda essa definição de contratações é feita com o aval do nosso treinador e do nosso diretor de futebol Eu, como presidente, só entro na hora de assinar o cheque A definição é sempre técnica Diz a presidente depois do sorteio dos grupos do Paulistão de 2023 Então, quando o Abel vai pra coletiva e fala Não devemos ter muitas contratações, a base é o futuro do clube E a presidente chega e confirma isso dizendo que o aval é do nosso treinador Ou ela está desenhando um alvo nas costas do Abel E jogando nas costas dele o planejamento do Palmeiras de contenção de gasto e tudo mais Ou realmente o Palmeiras trabalha dessa forma E o Abel avaliou que o elenco está bom E que precisa só complementar com os jogadores da base e olhar uma ou outra situação de mercado Se isso for verdade, a pressão vai cair toda nas costas do Abel Porque a partir do momento que ele falar isso e a presidente confirma Ele está chamando toda a responsabilidade de dizer que o elenco é bom E que pode continuar assim pro ano que vem de que a gente não precisa de muitas contratações No fim das contas, eu tendo a concordar com o pensamento seja do Abel ou seja da Leila Eu acho sim que não precisamos de muitas contratações, de verdade O que precisa é de qualidade nas contratações que fizer, se é que vai fazer Se você chegar pra mim e falar Dona, o que você acha? Não precisa de nenhuma contratação? Errado, eu acho que precisa sim Eu acho que precisa de dois a três jogadores Agora, você vai me dizer que precisa de muitas contratações? Que precisa reformular esse elenco? Fazer uma reestruturação completa? Não, eu acho que não precisa Eu acho que o Palmeiras acerta em manter alguns jogadores dessa espinha dorsal Eu acho que precisam ser mantidos sim Alguns eu acho que deveriam ser vendidos Acho que era o caso do Rony, mas beleza Não acho que seja um absurdo o Rony ter ficado aqui Nem fico puto com isso, eu só acho que poderia ter vendido Pra levantar uma grana Acho que o Danilo também é um cara que precisa ser vendido Pra gente não perder o timing Pra gente fazer dinheiro O Danilo é uma grande oportunidade do Palmeiras fazer dinheiro E aí, sim, precisaria de contratações Eu contrataria um bom volante E eu contrataria também um bom ponta Pra mim essas são as contratações mais urgentes Na minha avaliação de elenco que o Palmeiras precisa fazer E aí, pensando que fará essas duas contratações Pensando que eventualmente faria essas duas contratações Aí vem aquela primeira fala da presidente O Palmeiras está sempre em busca dos melhores atletas E aí, eu acho que de fato, se é pra contratar Vamos contratar os melhores atletas O Palmeiras na gestão da Leila fez sete contratações nesse ano Nenhuma delas vingou A não ser o Murilo O Murilo é titular, o Lomba quando entra Substitui bem o Everton Mas, pô, é um goleiro Goleiro reserva O resto das contratações de linha Ou foram pensando no futuro Talvez mais espaço agora em 2023 Ou foram contratações que até agora Não deram o menor retorno Então, se é pra fazer esse tipo de contratação Vamos apostar na base mesmo Se é pra fazer contratações pontuais Pouquíssimas pra fechar o elenco e qualificar Aí sim Aí eu acho que são duas a três contratações A priori, pra mim, um volante Pensando na série do Danilo Um ponta Porque a gente não tem outro jogador pra jogar na ponta Que entregue nada nem perto do que o Dudu faz Talvez esse jogador seja o Rony No ano que vem Se deslocar o Rony pra ponta E colocar o Hendrick no ataque Aí o ataque vira a Dudu, o Hendrick e o Rony Não sei, pode ser E aí talvez essa prioridade já não seja Talvez essa prioridade mude Se o Rony for virar ponta no ano que vem De repente você pode pensar num meia E aí tem o Paulinho Que dizem que quer voltar pro Brasil E tem o Palmeiras como um dos principais Destinos aí Não sei Mas eu acho que é isso Duas contratações a priori E uma terceira pensando em uma outra situação Que aí pode ser um meia ou um ponta Dependendo do que o Palmeiras vai fazer Pra temporada do ano que vem Mas enfim Essa fala aí do Abel e da presidente Acabam colocando um alvo aí Se o ano que vem as coisas não andarem tão bem Você pode ter certeza que vão lembrar disso aí E vai ter um zoom, zoom, zoom danado Mas enfim Eu quero saber a sua opinião Sobre Tudo que a gente trouxe aí pra esse vídeo Tamo junto Um abraço Até a próxima E valeu